Vamos ver o Tchan, a começar pelos convites que eles fizeram ao público do Amapá que estarão aqui em Macapá. Veja aí. Oi gente, eu sou Sheila Mello e estou aqui para dar um recadinho para você. Tchan! Quem fala é jacaré. Tchan, tchan! Dia 27 estarei junto com o El Tchan. Tchan! Estaremos aí com o El Tchan no Macapá Verão. Tchan, tchan! Tenho certeza que você vai se divertir muito. Tchan, tchan! E eu quero ver todo mundo lá. Eu espero vocês lá. Todo mundo lá. Vamos viver a cidade, valeu? Tchan, tchan, tchan! Todo mundo, todo mundo! Esse aqui é o recado para o grupo El Tchan. Vejam só como nós estamos todos preparados para receber vocês aqui nesse sábado, aqui na Praça Jacim Barada. Eu estou aqui para pedir para vocês marcarem o Tchan. Não querem compartilhar muito essa comunicação. Tchan, tchan! Emocionada e endorfinada, o que é melhor. E sábado, às 22 horas, nós teremos aqui no palco da Arena Beiradão. O grupo El Tchan. Vem com a gente, vocês vão gostar muito! A bicharada fica toda assanhada, é um tal de quebra, 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 quebra com o lar. E nessa onda de samba, no miúdinho, tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar! Vamos na ponta do pé! E Jani vem que nêza sim! E Tazão pega no cipó! E o leão que beça o cu, virou cânguro. Parece que bola, ea, 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 oh! Mas quanto rebola, ea, 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 oh! Demais, hein! Pegando pra céu, ea, ea, oh! Alucina a multidão! A coreografia está à hora! Sábado é dia, dia é o tchan! Alucina a multidão! A dementia o cu, virou c dark, ee. Vamos na ponta do pé! Mais, 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 mais. Segura o tchan, minha família baiana! Vai, vai, vai! Segura o tchan, a maré, merda, se guarda com o meu barulho! Segura o tchan! Não, 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 não. Segura o tchan, a mamaré, me perdoe! Segura o tchan, a mamaré! A gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo E tudo que é verdade, a gente pega pelo braço E já pegou no cabelinho, e já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha, e já pegou na figurinha Agora sim, agora sim, agora desce E pega pelo cumbum, oh shit, agora desce E pega pelo braço, agora desce E pega pelo braço, agora desce E pega pelo braço, pega pelo braço vidr trick voodr 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 e e e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL